O comandante do 2º Batalhão de Engenharia e Construção, Coronel Alessandro, informou ao presidente da Assembleia Legislativa como o batalhão está se preparando para trabalhar no trecho piauiense da BR-222. Hoje nós contamos ali com efetivo de aproximadamente 25 militares que estão provisoriamente alojados no tiro de guerra de Periperi, de onde nós vamos iniciar os trabalhos de manutenção e conserva. Numa primeira etapa, após esse período de chuvas, vamos iniciar os trabalhos de reforma de sete pontes de madeira, que estão ali dispostas a partir de Periperi até o quilômetro 13, e também vamos iniciar os trabalhos na estrada. Já vamos iniciar a mobilização dos equipamentos necessários para que assim que o período de chuvas terminar, possamos dar início aos trabalhos, os processos solicitatórios dos materiais que devemos comprar já estão praticamente concluídos, já recebemos um primeiro aporte de recursos do DENIT da ordem de 3 milhões de reais para que a gente possa, paulatinamente, iniciar a nossa mobilização para o início dos serviços. Essa ponte da BR-222, ali próximo à batalha, ela está contemplada nesse plano de trabalho. O projeto construtivo da ponte foi realizado aqui pelo segundo BEC e agora está sob apreciação do DENIT para aprovação. Já temos o edital licitatório em condições de ser lançado, assim que o DENIT nos der o ok. Há quase duas décadas, trabalhando para viabilizar a conclusão da BR-222 no Piauí, o deputado Temisto Clisfilho está animado com o apoio do governo federal à obra. Todo sonho, a gente tem que percorrer os caminhos para se tornar realidade. A dor dos dois, há mais de 15 anos, nós estamos nessa luta. Começou com o meu pai, deputado federal, colocando emendas para a dor dos dois. Depois o deputado Marlos colocou emendas. E agora com o presidente Michel Temer, ele está, tem dado para o Piauí esse presente. Para quem não sabe, o presidente Michel é cidadão piauiense. E é uma obra importantíssima para o Piauí. Ela liga Fortaleza, São Luís, ligando... Muita gente passa e nem sabe o que está passando na dor dos dois. Quem vai de Piripiri para Tianguá e vai para Fortaleza está na dor dos dois. Está faltando apenas o trecho, que vai de Piripiri para Batalha, Batalha de Esperantina, Esperantina São João do Arraial, Matias Olímpio segue para Brejo, no Maranhão. O presidente nos assegurou que os recursos para essa obra vão ser constantes para a dor dos dois. E eu espero que, no máximo, em quatro anos, a gente possa concluir essa obra tão sonhada por muitos e muitos anos, que vai gerar emprego para o estado do Piauí. Quantas pessoas vão diminuir distâncias? Quantos veículos vão passar? Gente que vai montar negócios, as margens da dor dos dois, as estradas que vão ganhar. Então, tudo isso é importante para o norte do Piauí. Piripiri é uma cidade grande, é a maior cidade que vai ser beneficiada com a dor dos dois. Do mesmo jeito, Batalha, Esperantina, Barras, Boa Hora, Morro do Chapéu. Matias Olímpio, por exemplo, vai tirar Matias Olímpio do isolamento. São João do Arraial do isolamento. Várias cidades do estado do Piauí. Então, essa é uma obra que vai ajudar e muito o estado do Piauí. São obras como essa que o deputado Temístico de Filho luta para o desenvolvimento do estado do Piauí. E agora, o governador do estado, Hélio Tudias, também está encampando os deputados federais. Eu cito aqui o exemplo do Átila. O deputado Átila disse para o deputado Temístico, se precisar do deputado Átila, as emendas do deputado Átila serão também para a dor dos dois. E agora, o deputado Temístico de Filho,